Fala galera, aqui é o Vagabes com mais um vídeo aqui, né, e dessa vez então, mostrando como que resolve o desafio da semana 11 para você coletar a Poção do Amor do Barba Feliz no Forte dos Fortes, Côncavo do Coral ou na Fortaleza Furtiva, que no caso, são esses três locais que eu estou mostrando aí no mapa. Bom, aqui no Forte dos Fortes, né, que fica perto do Lítor Olímpico, no canto esquerdo do mapa, vocês encontram a Poção do Amor bem no centro do local, entrando aqui por baixo dessa mini torre, vocês vão ver aqui em cima dessa mesa a Poção do Amor, né, bem fácil para você coletar, não muito longe daqui, ó, aqui em cima tem o Côncavo do Coral e bem do lado aqui, ó, manos, dessa construçãozinha, vocês podem encontrar a Poção do Amor também e aqui na Fortaleza Furtiva, mais ou menos no centro do local, vai ter essa pequena construçãozinha, ó, que tem uma escada aqui e aqui na parte de baixo, ó, bem aqui nesse cantinho, do lado do baú, vocês podem encontrar a Poção do Amor, né, para completar o desafio também. Mas então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito, e se você quiser me apoiar na loja, né, também eu ia ficar muito grato com a força que você está dando aqui para o canal, ok? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!